Se você aí tem filhos com idade entre 13 e 28 anos, ou nasceram entre 95 e 2010, fica de olho no nosso portal o RIC+, porque começou essa semana uma série de matérias e reportagens especiais sobre a chamada geração Z. Pandemia, crises financeiras, crises ambientais e principalmente o mundo tecnológico que tem impactado aí na formação da personalidade desses jovens, como eles veem o mundo. Tudo isso você acompanha, então, acessando o nosso site, o RIC+, Pandemia versus ambições de carreira. O que mudou no pensamento dos jovens, hein? Esse é um material robusto, com um especialista falando sobre vários temas. Você pode conferir todas as reportagens, então, que já estão disponíveis no nosso RIC+. Mas, ó, é só você apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, para você ter acesso a todas essas informações. E a próxima reportagem é para você que tem um filho, uma neta, que não consegue entrar no mercado de trabalho. Sabe o que está cada dia mais difícil? Uma pesquisa mostra que quase 25% dos jovens que têm entre 15 e 24 anos estão nessa situação. Ou seja, atrás da primeira oportunidade de trabalho. E ela pode vir de diversas maneiras, diversas formas. Pelo programa do Menor Aprendiz, através de um estágio. Ontem, o Espesmel, é isso mesmo? O Epesmel, ele realizou uma reunião para discutir esse tema. Se por um lado falta vagas nas empresas, do outro é preciso que o interessado se qualifique, se prepare, antes de começar a procurar emprego. Mais detalhes, então, você confere na reportagem. Olhos atentos nos palestrantes. São dicas valiosas. O auditório da Escola Profissional e Social do Menor de Londrina, a Epesmel estava cheio de jovens que sonham com uma vaga de estágio, aprendiz ou até mesmo de trabalho. Aos 17 anos, a Ana Gabriele já conseguiu e está estagiando há 10 meses. Foi uma realização. A Epesmel, ela está presente na minha família há muito tempo. Meus irmãos mais velhos estudaram aqui. Então, essa aprendizagem, assim, da minha família, praticamente todo mundo entrou aqui. E quando eu entrei, era na esperança mesmo de conseguir um emprego e aumentar meu conhecimento e tudo mais, porque é uma coisa muito importante, porque ter esse conhecimento a mais dá esse diferencial. E a Epesmel me proporcionou isso. Paloma tem 15 anos e ainda busca uma vaga. Adolescente sonha alto com o futuro. Só precisa de uma oportunidade. Vai começar no mercado de trabalho, responsabilidade. Seria muita responsabilidade, porque eu iria estar lá, eu teria que cumprir com as normas, as regras da empresa, a convivência com os colegas do meu trabalho e a adaptação. Mais de 23% da população brasileira, entre 15 e 24 anos, está sem emprego. O número é da Organização Internacional do Trabalho e é bem preocupante. O evento aqui em Londrina é justamente para falar da importância de dar a primeira oportunidade para o jovem entrar no mercado de trabalho. Hoje, dia 24 de abril, é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador e também o Dia do Aprendiz. Essa data foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho para fomentar mesmo a inclusão de jovens e adolescentes no mundo do trabalho. Então, por isso, nós desenvolvemos esse evento na data de hoje, porque nós temos muitos aprendizes, nós trabalhamos com vários cursos e as empresas que estão aqui são nossas parceiras no desenvolvimento desse programa. Comerciantes de Londrina, assim como representantes do município, também estiveram presentes. Uma pesquisa mostrou que para quase 68% das entidades que ajudam jovens a entrarem no mercado de trabalho, como a Epesmel, faltam oportunidades dentro das empresas. Uma das maneiras que nós temos no Brasil de enfrentar essa situação é fazer da efetividade a lei de cotas de aprendizagem, que prevê que as empresas têm que ter de 5% a 15% das funções que demandam formação profissional com aprendizes. Então, dá efetividade a essa legislação e a maneira de combater esses índices altos de desocupação, desemprego nessa faixa etária. Mas quando a vaga está disponível, é importante se preparar. É possível, sim, se destacar em um processo seletivo. A educação é fundamental. Buscar sempre é aprimorar a formação. Uma possibilidade que existe é os cursos de aprendizagem, em que eles propiciam uma formação profissional básica para determinada ocupação. E, paralelamente a isso, o adolescente, o jovem, ele vai continuar frequentando a escola, tendo uma formação ampla para que ele se habilite cada vez mais às necessidades do mercado. No Brasil, é permitido ingressar em uma primeira oportunidade de trabalho aos 14 anos como aprendiz. Com a conscientização das empresas e preparo dos jovens, a intenção é de que a porcentagem de desemprego no país para essa faixa etária diminua cada vez mais. Independente de quanto o mundo do trabalho mude, esse jovem precisa se qualificar, se profissionalizar, buscar compreender aquilo que ele gosta. Então, os cursos de aprendizagem profissional são uma oportunidade para isso também. E, além disso, uma coisa que é importante a gente salientar com relação à aprendizagem profissional, que ela é a política pública, hoje desenvolvida, mais eficaz no enfrentamento ao trabalho infantil, que é uma violação de direitos muito grande. A gente vai aprendendo, a gente tem as nossas experiências, tudo tem a primeira vez, então é para a vida. Isso aí, cada um explorando as suas capacidades, as suas potencialidades e descobrindo sempre ações e ferramentas diferentes para que você consolide o seu papel de profissional, especialmente o profissional realizado.